Atletas no ar E todos esses produtos lá A venda pra você Pra você pedir Chegar diretamente na sua casa E tem informações também sobre o PAN Desse ano, né? A viagem missionária dos atletas, não é isso? Sim, a partir do dia 10 de julho Nós vamos estar em campo Em Toronto E vamos fazer boletins diários Pra poder acompanhar o que que tá rolando lá Como é que tá acontecendo E vão mandar pra gente Pra que a gente possa também passar aqui Vai ser literalmente atletas em campo A gente sempre tem esse quadro aqui É literalmente Vocês lá no Canadá Mandando os vídeos, mandando as informações A gente transmitindo aqui no Atletas no ar Bom, Copa América O Brasil confirmou a sua classificação Para as quartas de final Ao vencer a Venezuela por 2 a 1 neste domingo Já sem Neymar A equipe de Dunga fez um gol em cada tempo Mas acabou sofrendo uma pressão Dos venezuelanos no fim Já que eles precisavam de um enfate Para se classificar Vamos ver os lances dessa partida Gente, sem Neymar A equipe até que pelo menos no primeiro tempo Atuou bem A gente já vê aí O primeiro lance de perigo do jogo Já foi o gol do Thiago Silva Depois de cobrança de escanteio Eu gostei do time do Brasil De nada que o Dunga fez Olha, além do Robinho ter entrado bem O William O William jogou muito Grande destaque da Ação Brasileira Foi a primeira vez que eu gostei de fato do William Eu também Principalmente desde a Copa Ainda com o Filipão O William pra mim era meio que Era mais um em campo O Oscar Exatamente Vinha em atuações bem burocráticas E ele desde que o Dunga chegou Melhorou bastante Detalhe pro Robinho Que chamou a responsabilidade Falei aqui Olha só Eu vou comandar vocês Vocês jogam bola O Robinho foi lá Distribuiu Jogou o pedal No segundo tempo Aquela bicicleta do Davi Luiz Foi a única Depois ó Já com quatro zagueiros Veja vocês Quatro zagueiros em campo A seleção venezuelana Ainda assim com quatro zagueiros Conseguiu fazer um gol E ainda ó No final Não basta ter quatro zagueiros Tem que ter Três volantes também Três volantes E o Daniel Alves Fazendo a meia direita Então Deixa eu destacar algumas coisas aqui Pra gente poder comentar Primeira coisa A seleção acho que se comportou bem Sem o Neymar Semana passada Antes ainda do jogo Que ele foi Da contra a Colômbia Eu falava da minha dúvida Do Neymar Enquanto capitão Da seleção brasileira Eu dizia Acho que acabou a dúvida Eu já tinha a minha opinião A seguinte questão O Neymar já é o camisa 10 Já tem toda a responsabilidade De ser o grande craque Dessa seleção Com a idade que tem 23 anos Já é muito novo Já tem tanta responsabilidade Pra que colocar mais Essa responsabilidade Em cima do Neymar Eu acho que ele provou Eu espero que o Dunga Não coloque mais ele De capitão Daqui pra frente Eu acho que ele provou Que ele não pode ser capitão Em vários momentos Destemperado Perdeu a cabeça Em campo Continua bem Ele continua mantendo As nossas expectativas Dentro de campo Continua chamando a responsabilidade Com a bola no pé E jogando Sendo o melhor da seleção Mas como capitão Acho que não deu a experiência E o próprio ato De pedir pra sair Literalmente É pra mim Dizer Que ele não dá Ele não tem A maturidade necessária Pra ser o capitão De uma seleção brasileira Porque o capitão Ele é o líder do time Não importa se ele está Jogando ou não jogando Então se ele No momento que ele Pede pra sair Ele literalmente Pra mim Tá dizendo Que ele não tem A maturidade necessária Pra ser um capitão Pra ser um líder Que o Brasil precisa Nesse momento Eu não quero quebrar muito A vibe de vocês Só que o Dunga Falou que ele é o capitão Ele que escolhe Se sai ou se fica Então ele vai continuar Sendo capitão O Dunga Apesar de concordar Com essa sua posição Eu acho que tem outras Questões também Porque o Neymar Ficaria no grupo Ficaria treinando Não poderia jogar Talvez No vestiário Pudesse dar alguma Contribuição Mas ele vem de uma Temporada muito Desgastante pra ele E teria essa questão Treinar com a seleção Sem poder jogar Ele disse que Isso mataria ele Seria um pouco Ruim pra ele Estar ali Sem poder jogar A gente tem Esses dois lados De qualquer forma Vamos pular A questão do Neymar Vamos esperar Que ele não volte Como capitão Que ele volte Só jogando O que ele estava Jogando em campo Vamos lembrar Aqui das substituições Do Dunga O Dunga O que vocês acharam Me fala um pouco O Brasil vinha jogando bem Contra a Venezuela Que com todo respeito Mas não é uma colômbia Mesmo sem o Neymar Não é uma colômbia O Brasil jogou bem No primeiro tempo Fez 2x0 E aí no segundo tempo O Dunga falou assim O ponto forte deles Eram as bolas alçadas na área Eu quis aumentar um pouco A estatura do time E tentando explicar As substituições deles Explicou, Natan? O ponto forte da Venezuela É jogar na retranca Eles estavam atrás O jogo inteiro O Dunga mexeu Ele jogou o time da Venezuela Chamou o time da Venezuela Ele mexeu extremamente mal Ele tem que ter ciência disso Que o Davi Luiz Pode fazer cabeça de área? Pode Numa emergência Numa emergência Ele está inventando moda Está inventando moda E outra coisa Venezuela Contra a Venezuela Ele quis fazer teste Ele adiantou o Daniel Alves O Daniel Alves já vai mal Às vezes na lateral Esporadicamente Ele faz uma boa partida Apesar de estar jogando Relativamente bem Ele está em boa fase Isso é nítido Mas o Daniel Alves É contestado É, em alguns momentos Beleza Aí me coloca o Marquinhos Na lateral direita Improvisado Improvisado O Marquinhos No Paris Saint-Germain No clube dele O Marquinhos não joga Na lateral direita O Marquinhos atua Como terceiro zagueiro Pela direita Pela direita Ou como volante Ele botou o Marquinhos Na lateral direita Aí deslocou o Thiago Silva Para o outro lado Enfim Ele fez uma besteira Adiantou o Elias Jogou com três volantes Nossa Ô Dunga Não faz mais isso não Não funcionou A seleção Continuou tomando pressão Mesmo com a estatura mais alta E aí a gente tinha O Zagueiro na lateral direita Com o Marquinhos A gente tinha o Miranda E o Thiago Silva na zaga E ainda tinha o Davi Luiz Como primeiro volante Ali À frente da zaga Aí com o Fernandinho Eu não entendo Eu não entendo Porque você Você está ali com o time Treinando o time Para chegar em uma final O time está indo bem Então Qual a intenção De você mudar tanto Descaracterizar tanto O time Se ele queria testar Os jogadores Então Trocasse o seis Pelo meia dúzia Entendeu? Botasse Trocasse o Davi Luiz Estava com o Marquinhos Mas não mudar Todo estilo de jogo Botar os jogadores Para jogar em posições Que eles não estão jogando Isso realmente O Brasil estava controlando o jogo A torcida estava cantando Olé Olha o que o Dunga fez Ele conseguiu chamar o adversário Tomar um gol E sofrer pressão Para a Venezuela Olha só Dunga Está aí Está a dica Eu vou falar primeiro Da classificação dos grupos Depois a gente vai falar dos confrontos Para a gente Rapidamente falar disso No grupo A Ficou Chile, Bolívia e Equador Classificados Aliás E o Equador não Com três pontos Não se classificou Porque só apenas Os dois melhores terceiros Colocados Se classificariam Então classificou Chile, Bolívia Com sete E quatro pontos Equador e México Fora Grupo B Nós tivemos Argentina Com sete Classificada Paraguai Que vai enfrentar a seleção brasileira Com cinco E Uruguai Também classificado Com quatro pontos Em terceiro lugar Jamaica Zero pontos Está fora Grupo C Brasil Com seis pontos Peru Se classificou ainda No saldo de gols Em segundo lugar Todo mundo imaginava Que o Peru ia para casa Esse é o primeiro A ir para casa Se mantém ainda Na competição Peru com quatro pontos E Colômbia Também classificada Com quatro pontos Venezuela com apenas três Vai embora para casa Bom Vamos falar dos confrontos agora Detalhe Chile, Uruguai Para você ver que a fase Do Flamengo Está até ruim Todos os jogadores Do Flamengo Na Copa América Guerreiro é tão esperançoso Do Guerreiro chegar rápido Não vai chegar Chile e Uruguai Vão jogar na quarta-feira Amanhã Às oito e meia da noite Bolívia e Peru Chile e Uruguai Confronto complicado Chile é o melhor Da primeira fase É o melhor Jogando em casa O único time que ganhou Uruguai Tem duas diferenças Uruguai tem Suárez ainda O Chile leva Esse jogo aí Ao meu ver O Chile vai chegar na final Eu acredito O Chile vai chegar na final Tem jogado um futebol Até bonito Eles tocam Meia bola Marcam muito bem Vai pegar o Uruguai Que está meio desfacelado O Suárez é o principal jogador Atualmente Não está No Uruguai Vai sentir falta bastante Quinta-feira Quinta-feira nós temos Às oito e meia também Bolívia e Peru Um confronto já Um pouco mais equilibrado Mas talvez um pouco mais De peso ali para o Peru Talvez ter um time mais equilibrado Um time melhor Bolívia tomou uma goleada também Tudo pode acontecer Não, de fato A gente fala aqui De alguns pontos Que de repente Dão um leve favoritismo Para alguém Mas de fato Futebol A gente não tem como prever nada Argentina e Colômbia Acho que é o grande Grande jogo Dessas partes de final Esperamos que um jogão À sexta-feira Exatamente Sexta-feira às oito e meia E aí no sábado Às seis e meia Para estar todo mundo em casa Tranquilo para assistir Seis e meia da noite Ou da tarde Dependendo do que você preferir Brasil e Paraguai Bom Se o Dunga ficou com medo Da Venezuela no segundo tempo Imagina do Paraguai É um pouco mais difícil Vai botar cinco É É que não tem no grupo O time do Paraguai Também joga muito na defesa O Brasil tem enfrentado Equipes O único jogo que o Brasil Foi obrigado a ser atacado Foi contra a Colômbia E a gente perdeu A grande maioria dos times Que estão aí A não ser o Chile e a Argentina O resto vai só jogar Se defendendo contra o Brasil O Brasil cria Bastantes oportunidades de gol Esse é o lugar O Brasil é o time Acho que mais finaliza gol Na competição Assim Por mais que Que a seleção não esteja Naquela coisa O Brasil cria Então Para mim Tem um pequeno favoritismo E o Paraguai também gosta De bater um pouquinho Acho que o Brasil Vai ter que sair bem Para a gente encerrar Esse assunto de Copa América A gente pode imaginar Pelo menos que se o Brasil Jogar como jogou No primeiro tempo Contra a Venezuela Já tem grande chance Eu acredito Que o Brasil vai passar Então é isso Da seleção masculina Para a seleção feminina As meninas do Brasil Foram eliminadas neste domingo Pelas oitavas de final Da Copa do Mundo A equipe brasileira Perdeu para a Austrália Com gols 35 minutos Do segundo tempo E deu adeus Ao tão sonhado Título mundial A gente já está vendo aí Algumas imagens Foi de fato bem triste Até porque O grande destaque da Austrália Olha esse chute da formiga O grande destaque da Austrália Foi a goleira Williams Sim Durante todo o primeiro tempo E boa parte do segundo tempo A gente só está vendo aí O único chute A gol delas No segundo tempo Foi o que entrou E esse aí Aquele ali Foi um chute ali perto O Brasil jogou muito melhor O placar Não fez justiça ao jogo Infelizmente E aí o gol O rebote da nossa goleira Será que foi falha da Luciana? Achei que foi falha Gol da Simon Gol da Simon Ele teria encaixado a bola Infelizmente batendo o peito O último lance do jogo A Cristiane ainda tentou Numa cabeçada ali Depois de bola alçada Mas foi mais uma bola Cristiane que pra mim Infelizmente Não fez uma boa copa Não fez Ela não jogou bem E eu gostei muito da formiga A formiga Sempre muito entrega Muita vontade Pra mim Ela foi a melhor do nosso campeonato A formiga jogou muito bem E foi a despedida dela de mundiais E ela correndo como uma jogadora nova Teve um lance que ela voltou Porque ela tava marcando Ela é jogadora de recompensão A formiga realmente é Meus parabéns pra você Você fez um belíssimo torneio Um belíssimo campeonato Todos nossos parabéns pra você Formiga Eu estendo esses parabéns Apesar da Talvez da Da Marta e da Cristiane Não terem correspondido Ao que a gente espera dela Porque a gente sabe Que elas são Muito habilidosas São as melhores da seleção Mas acho que esses parabéns Toda a seleção feminina Toda a seleção São heróis A gente já falava aqui semana passada Apesar das poucas condições Tem ainda uma boa campanha A seleção brasileira é muito guerreira A gente vê que as meninas são talentosas E elas acabam Passando até por cima das adversidades Pelo talento Mas falta incentivo Falta Falta muito apoio E a seleção brasileira Vai em mundial Sempre consegue um bom aproveitamento Nesse não conseguiu Mas a gente pode notar Que a seleção brasileira Joga pra grandes públicos e mundiais E detalhe que no Brasil A gente não A gente não consegue um bom aproveitamento 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 A gente não consegue um aproveitamento